O Papa Francisco festejou este domingo 87 anos de vida. É o Papa mais velho dos últimos 100 anos e um dos mais velhos da história da Igreja, numa altura em que a saúde tem dado cada vez mais sinais de fraqueza. Na oração do Ângelos deste domingo, na Praça de São Pedro, o Papa lançou mais uma vez um apelo ao fim do terrorismo de guerra e condenou um ataque militar israelita à Paróquia Católica da Sagrada Família, em Gaza, que matou duas mulheres cristãs e destruiu um convento das missionárias da Caridade.